Mônica está comunicativa a essa hora da manhã com a comissária, Daisy. É porque ela tem interesse em ser amiga das comissárias. Daqui a pouco, Mônica começa a pedir panela de pressão, forno de microondas, tudo para esquentar as comidinhas que ela fez. E em suas conclusões. Ovos. Mônica trouxe até um indicador nessa gente. Olha que melhor de eu. Daqui a pouco ela vai abrir a sacola de doces, aí eu informo mais tarde que nós tivemos. Só a minha desavergonha. Mônica fez a opção por comer uma coxinha que é praticamente uma cesta básica. Ela deve alimentar umas oito, nove pessoas sozinhas. O terráqueo é pedido. O terráqueo é para o segundo, se lembra de tirar uma foto, está fazendo a negociação lá com ele. Acho que a Noé está pedindo um refrigerante ao truco da foto. Chegamos terráqueos e infelizmente não foi na Noruega. Chegamos em Guarulhos.